Vai! Essa é a dança antiga Oh, 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 oh Oh, 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 oh Maleficent Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh É, mamãe, mamãe, chum! O da dança, o palco, o torno do tem O chico, chico, o burro do que parece intensa O chico, o burro do que é dança O chico, o burro do que é dança Só no ligo pom, pom, pom Maravilha, como é bom Peça do pozão Como é bom Ei, no hay Oh, oh Ei Chuchuru Ei, ei, ei No, no hay Uh Chuchuru, 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 chuchuru Ei Chuchuru, 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 chuchuru Turra que por el mo, mo, mo Chico, o burro do que chico, o burro do que É, salam a senhora Chuchuru, chuchuru, chuchuru Chuchuru, chuchuru O chico, o burro do que 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 chico, o Eu sei Ei 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 Eu tô sendo um pinzeiro Com o freio